Cidade Alta, Forquilinha. Cidade Alta, para que você tenha ideia, fica entre Forquilinha e Criciúma. Talvez um dos bairros de Forquilinha que tenha maior problema social. E dentre esses problemas, nós vamos apresentar mais um hoje no Linha Solidária. Nós vamos apresentar o caso da dona Merlin, que vive aqui nesta residência e está passando por muita necessidade. Nós vamos entrar na casa dela, depois nós vamos tentar mostrar o endereço, como é que chega aqui e tal, para que as pessoas que queiram, obviamente, ajudar, possam chegar na casa dela. Nós vamos entrar aqui na casa dela, ela está aqui no quarto, para notar que a casa dela é uma casa. Até que boa, mas os móveis estão todos ruins. E o detalhe de tudo isso, ela tem um filho doente e, em pleno 2019, dormindo no chão. A gente encontra esses casos, e bastante. Parece que não, mas a gente encontra. E tem tanta gente que, às vezes, pode doar e tem alguma coisa e não consegue. Aqui é o quarto do... Do Caléu. Do Caléu. O Caléu é esse rapaz aqui, eu vou me sentar para conversar um pouquinho com ele, né? Bom, teu nome eu já sei. Qual é a tua idade, Caléu? Dezesseis. Quanto? Dezesseis. Dezesseis anos. O Caléu, a primeira coisa que ele está precisando é uma cadeira de roda nova, que essa daqui não está legal para ele, né? Está dando problema. O Caléu, ele tem que doença, mãe? O nome da doença dele é mielominocele e hidrocefalia. Então, vamos explicar isso daqui, para que as pessoas em casa possam entender. Qual é o sintoma e o que acontece com o Caléu? O problema dele é na coluna e a cabeça que cresce, se a válvula dele pifar. Sim. Nós já tivemos um outro caso desse que nós mostramos, né? Então, ele usa a válvula e tem problema na coluna, né? Então, o Caléu, ou ele fica na cadeira ou ele fica na cama e a senhora é obrigada a ficar o tempo todo cuidando dele, né? É. Eu fico cuidando dele o tempo todo. O tempo todo. Bom. Às vezes, ele já nasceu assim? Sim. Já nasceu assim. Tá. Qual é a necessidade do Caléu, além da cadeira? O que mais que ele usa, que vocês gastam bastante? Hum... A roupa. Roupa para ele. Tá. Ele usa a fralda? Às vezes. Às vezes ele usa? Ele usa às vezes a fralda. Vem cá, mãe. Fica aqui desse lado aqui, ó. Que aí fica mais fácil para a gente conversar aqui. Bom, ele usa... Então, ele tem necessidade de fralda também. Sim. E eu só uso fralda nele quando eu faço a lavagem. Que é por aqui por cima, porque ele tem uma cirurgia aqui em cima. Sim. Daí é normal depois. Para isso. Tá. Bom, você tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. O Caléu é o menino que mais precisa de atenção. E os outros? As outras são meninas e elas são normais. São normais. Não, o Caléu também é normal. Isso daqui não quer dizer nada. Mas eu digo, as meninas estudam tão certinho? Sim. Estão na escola? Estão. A senhora é casada? Não. Separada. Separada e aí a senhora vive com as quatro crianças sozinha? Sim. Como é que faz para sobreviver com quatro crianças em casa? Qual o benefício dele? Quanto é que ele ganha de benefício? Novecentos e pouco. Novecentos e pouco. Então esse é o dinheiro que a família tem. Não dá, né? Não. Pagar a luz, tem que pagar a água. Tem a despesa do Caléu, das meninas. Tem que se virar uns trinta, né? No teu caso, sessenta, né? É. É. Bom, o marido ajuda? Sim, ele paga trezentos reais de pensão. Então, na verdade, a renda de vocês é mil e duzentos reais por mês, que também não dá. Bom, por que que eu vim aqui? A gente veio chamar, porque a despesa do Caléu é muito alta. A gente sabe disso. Eu sempre faço essa pergunta. Eu não gosto de fazer muito não, porque parece que a gente persegue. Não é isso. Qual é a ajuda que você recebe da assistente social? Ela doa a fralda e o remédio para me fazer a lavagem na bexiga dele. Então, você é ajudada pelo posto aqui? Sim. Então, tá. Sexta básica? Não. Eu pergunto isso, porque eu não quero ser injusto com ninguém. Então, se estão ajudando com o remédio e com a fralda, né? Mas sempre ajuda ou de vez em quando dá para o Fadinha? Não, sempre ajuda. Sempre ajuda? Então, tá. Então, a fralda e o remédio, ele tem. O que que tá faltando para essa família aqui? É a cadeira que ele pediu, né? Cadeira de roda, né? E a alimentação. É isso? É. É isso. Bom. Ah, tá. É verdade. E os móveis, né? Ele precisaria de uma... Seria legal se a gente conseguisse uma cama hospitalar para ele, né? Sim. Melhor para cuidar dele, né? É. E sabe não tem alguém que vá doar uma cama hospitalar para ti, aquela cama grandona, outona, que levanta a cabeça e levanta o pé. O que que tu acha dessa ideia? Boa. Boa, né? Uma ideia boa, Zé, né? Uhum. Eu tô entrevistando ele, eu tô lembrando daquela menina lá da Isara, quando a gente foi fazer entrevista com ela, que ela tava numa cadeira de roda e em uma semana ela conseguiu ganhar a cadeira. E eu acho que aqui a história vai se repetir. Vai se repetir, eu tenho certeza. Bom, eu vou fazer um pedido agora, eu vou fazer um pedido agora, que aí não é uma questão de necessidade, é uma questão de humanidade. Ele tem 16 anos, né? E fica o dia inteiro na cama. Se alguém puder doar, preste bem atenção que eu vou falar. Uma TV legal pra ele e um videogame vai ser a libertação dele. porque vai ter alguma coisa pra distrair, né? Esse é um pedido que eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Não é necessidade. Necessidade é comida, é fralda, é remédio. Mas pra ele isso passa a ser uma necessidade. Porque não tem como se locomover, não tem o que fazer, né? Aí no fim ele tem uma distração. Tem muitas pessoas em casa, às vezes tem o filho, que fica trocando de jogo o tempo todo. E tem lá um aparelho guardado, que não tá usando mais, com um, com dois joguinhos, enfim. Fica na consciência de cada um. Tu gostaria de ganhar um videozinho aí pra brincar? É? Gosta mesmo? Gosto. Então tá. Vamos ver se a gente consegue pra ele. Nós vamos dar um jeito aí. Fica tranquilo, nós vamos dar um jeito. Bom, as pessoas... Eu quero saber qual é o número do celular que as pessoas podem entrar em contato com a senhora, né? Pra que possam vir aqui ajudar. 91075304. Vamos repetir? 91075304. 91075304. 2107 Lebens. Eu ago 4. Tá vendo? O povo tá mais perto que eu? Aí, ó. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Tanto ele quanto a Merlin, eles moram em extrema dificuldade. Eu sempre digo e coloco a seguinte situação. A pessoa só se mostra numa TV quando realmente ela tá precisando, chegou no fundo do poço. Ninguém gosta de se expor, ninguém gosta que as pessoas entram na intimidade, Só quando a pessoa chega numa situação que ela não consegue mais sozinha conduzir a sua própria vida Veja bem, ela é sozinha, é mãe de quatro filhos Tem esse filho que requer atenção dela o tempo todo, não tem como trabalhar Essa que é a grande realidade, né? Então não tem como deixar ela em casa para trabalhar? Não, não posso Porque as irmãs ainda não ajudam, né? Não, elas não sabem como lidar com ele E como é que você aprendeu isso, hein? Ah, no hospital Lá no próprio hospital? Sim, desde quando ele nasceu eu tinha que aprender, né? Tinha que aprender, né? Sim, porque eu nunca tinha conhecido uma criança como ele Daí quando ele nasceu eu tinha que tirar o xixi, tudo dele, com a sonda Tive que aprender Ô, Melo, me diz uma coisa, eu sempre faço essa pergunta É em todo lugar que eu vou que tem um problema assim Eu já notei que você é evangélica Sim Evangélica, né? Sim E me diz uma coisa para mim É a fé que faz com que a gente resista a tudo, hein? Sim É, né? É Você diz que quando a gente tem fé a gente vê o problema de outra maneira É Eu vi o problema dele de outra maneira Como é que você vê o problema dele? É um aprendizado Diário? É, para me ensinar Sabe? Porque eu sempre conheci crianças normais Que andava, corria, tudo Como ele foi difícil, né? Depois que eu tive ele, eu conheci muitas crianças com outros problemas Foi para aprender Legal Tem muita gente que reclama que não tem mãe E são pessoas normais E você mesmo tendo assim, você tem uma mãe 24 horas por dia Sabe que tu é um cara privilegiado? Sabia É, né? É verdade, gente Olha A gente acaba sempre se envolvendo na história E se emocionando muitas vezes Porque A gente nota que quando a pessoa precisa E é Normalmente são pessoas humildes Como é a Mernem, como é ele Mas uma coisa supera a falta de comida Supera a conta atrasada Que é a questão do amor É Normalmente quando a pessoa E eu posso falar isso de cadeira Tem muito dinheiro Não é a mãe que cuida É cuidadora É enfermeira É enfermeira É Alguma coisa nesse sentido Não que eu esteja julgando Cada um faz o que quer Mas quando existe o carinho E o amor da mãe É totalmente diferente a situação É Porque essa mãe não tem como pagar ninguém E nem pagaria É Porque ela vê o filho hoje Normal Ela não vê A gente não olha para ele E não vê nenhum tipo de problema Vê um rapaz de 16 anos Sentado Que não pode andar Mas que tem uma vida toda Pela frente É isso que a gente encontra aqui Estuda ele? Não, está na promotoria Está na promotoria? É Porque é muito difícil para ele pegar o ônibus Porque ele sente muita dor na coluna Sim Aí tem que ir de ônibus E voltar lá Por que linha lá Que o colégio é lá agora E por que que está na promotoria? Qual é o caso? Para ver se eles dão uma professora Para ele estudar em casa Poxa E tem que ir para a promotoria, é isso? Sim A Secretaria da Educação não podia mandar uma Uma estagiária, uma professora para dar aula? Eu não fui lá O promotor vai ter que dizer qual é o caso dele Ninguém está vendo Eu não fui lá perguntar Porque eu já fui muitas vezes lá Quando ele estudava aqui Que ele ficava meio largado E não adiantava Então eu fui direto na promotoria Ah, você foi direto Ele ficava largado Conta essa história aí Ele ficava no fundo da sala Quando ele estudava aqui Quando era outra diretora Ele ficava no fundo da sala E ela dava papelzinho para ele pintar Ele não aprendia nada Ele foi aprender mesmo a lei E a escrever lá no Sangão No colégio da Colégio Judite Pertence à Criciúma ali, né? Foi ali que ele aprendeu a lei A escrever e tudo mais Na verdade eu não quero falar Mas aí me obrigam Eu não quero Eu não quero falar de furquilinha Mas parece que A coisa vai, vai, vai Chega num ponto que deixa eu falar Mas qual é a dificuldade? Por exemplo Eu quero fazer essa pergunta para vocês Alô secretária de educação Qual é a dificuldade De pegar esse menino aqui E colocar uma professora Ou fazer um programa diferenciado Ou colocar numa escola O ônibus vem buscar em casa E dar uma atenção especial Isso faz parte também Do trabalho, né? De humanizar De educar De melhorar o padrão de vida Das pessoas Mas enfim Eu não quero falar muito Porque depois Ah, o Ricardo fala demais Em relação a isso Fica a cabo de vocês Se querem ajudar ou não A minha parte eu faço Que é mostrar Se depois vocês fizerem Eu vou elogiar Se não fizerem Aí fica o povo Que faça a avaliação Ora Merlin Nós vamos tentar ajudar O Kalel e você Tá? Foi um prazer A gente conhecer vocês Independente Do que vocês passam aí A gente sabe realmente A situação Que vocês estão vivendo Esse menino Tá dormindo no chão Não é isso? É Você que dorme com ele aqui? Não, aqui dorme eu e as meninas E ele dorme no outro quarto Então Aqui é você e as meninas Você e três meninas aqui? Eu e duas meninas Duas meninas E ele no outro quarto Ele no outro quarto São três filhos, é isso? Quatro Quatro E a outra menina? Dorme no outro quarto com ele Dorme no outro quarto com ele Então aqui dorme você e duas meninas No outro quarto Ele e a irmã É isso? A irmã é chata, hein? Um pouco Um pouco? Ah é, né? Oi Pois é Outro quarto também não tem cama Não tem nada Vamos ver o que a gente consegue Cama, guarda-roupa É Enfim O que você puder doar Pra gente é uma Satisfação Eu sempre encerro Um pedido Dizendo o seguinte Se você tivesse que fazer O último pedido Qual você faria? Ai, pois agora Que eu conseguisse A cadeira pra ele Então Você sabe que na Bíblia Existe uma coisa Que diz assim Que a palavra tem poder, né? Então Assim seja feito Tá bom? Vamos ver se a gente consegue Ajudar Ele Vamos ver se a gente consegue Ajudar a Merlin E que a gente consiga melhorar Mais uma condição de vida De uma família que vive Desse jeito Aqui no sul É inadmissível E olha São vários casos Que tem E aos poucos Nós vamos tentando Amenizar E resolver O problema De cada um É uma condição de vida Eu já fiz Eu vou se queir Eu quero echar Eu quero echar Eu vou se queir Amém.